Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Filho de Deus. Bom dia muito especial para você, boa tarde, boa noite, seja qual for o momento que você estiver ouvindo esse programa, estiver assistindo no Youtube, no Facebook, seja lá onde for que você estiver assistindo, mas que você tenha um bom dia na presença de Deus na sua vida. Hoje nosso programa é um programa muito, muito especial, é um programa de milagres em sua vida, milagres, vamos falar dos milagres que Cristo realizou quando estava no mundo, mas só que não parou por aí, ele continua realizando milagres em sua vida. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes eu vou me apresentar, sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlings, que todos os dias está aqui te trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de felicidade, em meio a tribulações no qual nós estamos passando, mas sabemos que nosso Deus está no controle de tudo, Ele que está nos abençoando e fazendo um milagre na nossa vida para que nós possamos passar estes momentos difíceis. Entenda, meu amado irmão, que Deus é contigo, Deus te abençoa, Ele faz milagres em sua vida. Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador enviou-nos o Espírito Santo para nos proteger em meio a tribulações, em meio a dias turbulentos, em meio a dias que nós estamos passando por pestilências, mas Deus está no controle de tudo. Hoje vamos falar dos milagres que o Senhor Jesus Cristo fez, Ele cura você também hoje, viu? O milagre de Deus se realiza em sua vida. Sim, Mateus, no livro de Mateus nos diz que Jesus salva, cura e liberta e realmente sim, Jesus Cristo faz isso, Ele nos salva, Ele morreu na cruz para nos salvar, Ele nos cura de todos os males, todas as doenças, maledicências, Ele nos cura, o Senhor Jesus Cristo tem todo o poder e Ele nos liberta dos nossos pecados, nos dá o perdão, mediante que nós dobramos os nossos joelhos na sua presença e no livro de Mateus nós já vamos para a palavra de Deus, vamos sim pegar em Mateus 9, Mateus 6, Ele nos diz que, Mateus 8, Ele nos diz que Jesus salva, cura e liberta. Já em Mateus 9, imagina, Mateus 9, Jesus Cristo, Ele nos perdoa dos nossos pecados e também nos cura, a cura de todo nosso ser, a cura espiritual, a cura da nossa matéria, da nossa carne, só Jesus. Em Mateus 10, Ele já nos diz que Jesus cura também em dias que você possa, até muitas pessoas que guardam o sábado, pode até imaginar que Deus não cura no sábado, mas Ele cura, Jesus cura no sábado, Jesus até censuraram, mas Ele cura no sábado. Em Mateus 18, 32, nos diz que, Mateus 14, a multiplicação dos pães, é um milagre que Jesus fez, que Jesus fez. Em Mateus, no livro de Mateus, tudo Ele nos diz que Jesus, Ele atende ao nosso clamor, a nossas orações, que maravilha, Deus é maravilhoso. Jesus Cristo, Ele continua realizando os milagres da nossa vida. Então, Jesus lhes dizia, um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, até e na sua própria casa, não tem honra, não confiam, não acreditam, não podiam fazer aí nenhum milagre, onde tem a incredulidade, Deus não realiza milagres. Se você é incrédulo, não acredita na palavra de Deus, no que o Senhor Deus nos diz, Ele não realiza o milagre, porque você tem que ter fé, você tem que acreditar na palavra de Deus, para que o milagre seja realizado na nossa vida. É o milagre de Cristo, hoje a programação especial para você. Muitas pessoas, às vezes, pegam a palavra de Deus, leem a Bíblia, tudo, né? Mas você tem que dar uma paradinha, medita bem naquele capítulo, naquele versículo, nós estamos hoje no livro de Marcos, Marcos 6, nós vamos falar dos milagres de Jesus, saiu Jesus dali e foi para a sua terra e os seus discípulos o seguiam, precisamos seguir a Cristo. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos a ouvi-lo e se maravilharam com a palavra de Deus, dizendo de onde lhe vem estas coisas? Que sabedoria é esta que é dada a Ele? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Cristo realizava milagres que muitas vezes, muitos anos, não aconteciam nada, mas quando Ele chegou, Ele fez, Ele realizou. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós, suas irmãs e escandalizavam-se dele. Meu Deus do céu, né? Então Jesus lhes dizia um profeta não fica com honra, senão na sua terra, na sua casa, entre os seus parentes e na sua própria casa, o profeta não tem honra e não podiam fazer e não podia ali, no caso o Senhor Jesus Cristo, mediante a incredulidade daquele povo, não podia fazer ali nenhum milagre. A mão de Deus tinha todo o poder para curar, mas mediante a incredulidade até dos seus parentes não acontecia nada. Por exemplo, você prega, fala de Deus, às vezes você dá o testemunho, mas na sua casa as pessoas às vezes não aceitam. Não aceitam você, porque conhecem a sua vida, já sabem como você é, às vezes você não faz nada de errado, mas para eles é um parente, é alguém na casa, então não tem como você realizar uma oração milagre, mas você tem que fazer isso. Não pode dar ouvidos a incrédulos, às pessoas que não acreditam em você, não acreditam na palavra que você traz, palavra enviada pelo Senhor nosso Deus a você. Você tem que ser sincero também, né? Se você for um picareta dentro da sua casa, você está contra o Evangelho de Cristo. Então você tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa um servo de Deus mesmo, aí você não precisa se preocupar com as pessoas incrédulas. E no caso, Jesus Cristo ali não podia ali fazer nenhum milagre porque eles não acreditavam em Cristo. A não ser curar alguns poucos enfermos e pondo-lhe as mãos e admirou-se da incredulidade daquelas pessoas que o rodeavam, né? E em seguida percorria as aldeias, as circunvizianças, ensinando e chamou a si os dozes, seus dozes discípulos e começou a enviá-los de dois a dois e dava-lhes poder sobre os espíritos em mundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, nem nada, nada na sua bolsa, no seu cinto, mas que fossem calçados de sandálias. É como eu falei que Jesus andava de precatinha, né? Aquelas precatinhas de couro que a gente amarra no pé, mas no interior, né? Para andar na estrada de terra com as suas poeiras. Por isso que tinha o costume lá da lavação, lavar os pés das pessoas, dos visitantes que chegavam naqueles tempos. Nem sei se hoje ainda acontece isso, né? E que não vestissem nem as duas túnicas, não vestissem. Dizia-lhe mais, de onde quer que entrares numa casa, fica nela até sair daquele lugar. E se qualquer lugar não vos receber, nem os homens os ouvirem, você vai. Saindo dali, sacudir o pó que estiver de bairro, meu Deus, dos vossos pés em testemunho contra eles. Então saíram e pregaram para que todos se arrependessem. Pregaram em todos os lugares a palavra de Deus. O que o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui? Ele, junto com os seus discípulos, ele chamou os seus doze discípulos. chamou-os. E quando o Senhor chama, é ordenado, é autoridade, é ordem, é respeito. E o Senhor disse para eles, olha, vocês vão a todas as aldeias, em todos os lugares e pregar o evangelho do reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou, eu vou te dar poder para você expulsar demônios, curar os enfermos. E vai fazer acontecer milagres e muitas coisas vocês vão fazer mediante a palavra de Cristo aos seus discípulos. Mas vocês vão. O que acontece? Vocês não vão levar nada, só possivelmente a roupa do corpo. Só roupa. Não leve nada, não leve nada para comer, não leve nada de dinheiro, não leve bolsa, não leva navais limpo, sem nada. E vocês vão, por quê? Você tem que acreditar, você tem que confiar que Deus suprirá todas as suas necessidades. Você está num trabalho, você vai evangelizar. E talvez, a gente não sabe, mas geralmente em aldeias, vai para longe e não volta, às vezes, no mesmo dia, né? E o Senhor disse, você vai pregar o evangelho com toda autoridade, que o Senhor Jesus Cristo está dando para essa pessoa. E não é diferente para nós hoje, não. Hoje nós temos autoridade do Senhor Jesus Cristo, que ele disse, naquele tempo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Hoje em dia você não pode ficar mudo, não pode ficar quieto, você tem que ser testemunha de Cristo. Você tem que evangelizar, pregar a palavra de Deus. E eles foram. E foram. E o Senhor diz, se você chegar em algum lugar, em algum lugar, em alguma aldeia e não te receberem, você sacode o pó daquela, aquele lugar que não te recebeu, até o pó você sacode, não traz o pó daquele lugar lá. Que coisa, né? Meu Deus do céu, viu? E Jesus Cristo, ele deu autoridade para todos. Ele tinha autoridade, tinha poder em suas mãos. E ainda não estavam cheios do Espírito Santo, não. Homens normais. Mas Jesus Cristo estava ali e deu-lhes a autoridade para fazer isso. E eles foram. E eles, quando voltaram, eles diziam assim, Senhor, até os espíritos imundos nos submetem, eles obedecem e eles são expulsos. As pessoas ficam curadas. Muitos milagres aconteceram. Jesus Cristo, por quê? Mediante e através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Tendo acabado. São doze discípulos que Jesus instruiu eles. Instruiu aos seus pés dos seus discípulos para aquilo dali ensinar a pregar nas cidades de toda a região. Meu Deus, que maravilha, né? E muitas pessoas hoje, às vezes, não dão assim o crédito. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o mesmo, continua sendo o mesmo. Ele não mudou nada. Ele tem todo o poder sobre tudo. Ele te dá poder para você pregar a palavra de Deus, para você evangelizar. Glórias a Deus, para você buscar a presença de Deus, ensinar a palavra de Deus as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E você tem todo o poder porque Deus te dá o poder de você pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo e realizar milagres. Mas hoje, às vezes, as pessoas realizam milagres e querem, às vezes, até cobrar. Não sai barato, não, milagre hoje, hein? Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado nas coisas de Deus, porque as coisas de Deus de graça recebestes, de graça dai. A palavra de Deus é poderosa. Os milagres que Jesus Cristo realizou naqueles tempos através dele mesmo, ele mesmo pregando a palavra, ele mesmo fazendo os milagres e deu todo o poder aos seus discípulos para fazerem o mesmo. Não só naquele tempo, mas nos nossos tempos de hoje também, o Senhor Jesus Cristo deu todo o poder para todos que o obedecem, suas leis, seus mandamentos. Estou em constante oração com Cristo. Ele enviou o Espírito Santo e através do Espírito Santo você também pode realizar os milagres que Cristo te deu ordem para fazer. Ele te abençoa, ele te enche com a graça de Deus, com o Espírito Santo. Você que tem comunhão com Deus, aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Você tem todo o poder em suas mãos. Você foi correto, foi sincero, foi sério com Deus. Deus, um evangelho genuíno pregando a verdade, falando de Cristo, que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Os milagres acontecerão na sua vida. Como Pedro. Pedro era um homem rude. Era meio difícil, Pedro. Mas ele era um homem normal. Negou a Jesus Cristo. Antes, como o Senhor falou, você vai me negar antes que o galho cante três vezes, você me negará. Antes que o galho cante duas vezes, você me negará três. Então, o Senhor sabe tudo. Ele é unipotente, unipresente, uniciente. É o nosso Deus Todo-Poderoso que te dá poder em suas mãos para você realizar milagres. Orar pelas pessoas enfermas. Você tem poder em suas mãos dados por Deus. Não é teu. Você não tem poder nenhum, mas o poder que você tem é dado por Deus a você para expulsar esse maldito vírus covid. O povo precisa orar para parar com isso, com esse troço desse maldito vírus do inferno. Tantas coisas, gente, nós podemos fazer. Nós temos o poder em nossas mãos porque Cristo, é Cristo que nos dá autoridade para isso. Para expulsar todo o mal, coisas do inferno, coisas malditas que nos cercam a nossas vidas. Ele nos dá o poder para expulsarmos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que fizermos, tudo o que vamos fazer em nome de Jesus Cristo, porque só Ele foi digno. Ele foi digno de morrer na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna, salvar a nossa vida, nos perdoar os nossos pecados. No ano de 2021, ainda acrescento mais, curar todas as nossas enfermidades, expulsar esse maldito vírus, para que nós possamos viver em paz, na presença de Deus. Deus, Ele nos dá autoridade, nos dá poder. Entendemos os milagres que Cristo fez e continua fazendo em nossa vida. É porque não dá para escrever mais. A Bíblia já está escrito. Tudo o que você pode pensar no mundo, você muda. Você muda as leis. Se você quiser mudar as leis, que tanto favorecem as coisas ruins, as leis no Brasil hoje é esta. Às vezes, juízes, advogados têm até medo de mexer com coisas das leis, porque as leis favorecem mais o mal do que o bem. O mal está querendo prevalecer, mas Jesus Cristo está no controle e o bem prevalece. Em nome de Jesus Cristo, o bem prevalece. Como eu estava falando, você pode mudar o que for que você quiser. As leis do mundo, tudo o que tiver no mundo, você pode mudar. As autoridades podem mudar. O que você não pode mudar? O que está escrito na Palavra de Deus. O que está... Vou falar de novo. Assim como os pastores, quando estão pregando, eles falam Eu... Você entendeu? Você não entendeu. Eu vou falar de novo, porque você não entendeu. Meu Deus do céu, né? Então eu falo aqui para você, tudo pode ser mudado, menos a Palavra de Deus, porque está tudo completo, tudo escrito. A Palavra de Deus é vida, ela se renova cada dia em nossa vida. Jesus Cristo, Ele está presente em nossa vida. Deus Pai Todo-Poderoso, que nos deu a vida, nos protege. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nos dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Essa é a importância da nossa vida. Sermos filhos de Deus. Sermos salvos pelo Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que realizou milhares e milhares infinitamente de milagres na vida de muitas pessoas, até dos antigos do Antigo Testamento, milagres foram realizados por Jesus Cristo. Tantos profetas, tantos homens de Deus escreveram a respeito de Jesus, o Messias que viria. Tantos escreveram, tantos escreveram, tantos escreveram, e nós às vezes não damos crédito, no poder, na Palavra, no que escreveram de Jesus Cristo. E quando Jesus veio ao mundo, Ele fez tudo o que estava escrito pelos profetas. Tem palavras aí que a gente leu já em outros vídeos, que Jeremias, Isaías, que falam do profeta messiânico, do Messias, que viria, João Batista anunciou, tantos milagres, ressuscitou mortos, os judeus iam lá para ver, na ressurreição de Lázaro, na ressurreição de Lázaro, o que foi que aconteceu ali? O que foram ver? E outra coisa, aconteciam os milagres, muitos incrédulos até zombavam de Cristo, iam lá só para ficar curiosos, curiosos para saber, vamos ver, vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos ver se esse profeta vai fazer isso mesmo. E o que aconteceu? As irmãs de Lázaro falam, Senhor, não mova a pedra, porque já está cheirando mal, há mais de três dias, três dias, que era o tempo que os judeus naquele tempo, até hoje esperam, três dias, porque eles acreditavam que o morto poderia ressuscitar, eles acreditavam, há três dias, já está cheirando mal, Senhor, remova a pedra, tira a pedra, e você também, meu amado irmão, hoje, você precisa tirar esta pedra que está no seu coração, viu? Às vezes você não percebe, mas você tem uma pedra no seu coração, impedindo você de que o milagre sejam realizados na sua vida, viu? Você precisa remover esta pedra, igual aquela música nos diz, é, remover pedra, ama pelo nome, aquela lá, não deixei cantar, mas, meu Deus do céu, viu? Então, o que acontece, é que você precisa tirar esta pedra que está no seu caminho, dentro do seu coração, impedindo de que o milagre seja feito na sua vida. Jesus, ele, quando ele chamou Lázaro, vem para fora, e Lázaro veio pulando, porque as ataduras estavam amarrando até os seus pés, Lázaro veio pulando, os curiosos, os que estavam ali justamente para ver o que Jesus iria fazer, porque Jesus demorou três dias, e Lázaro veio, ressuscitou, e o que acontece? Aquelas ataduras, ele veio pulando, e chegou, e o milagre aconteceu, Jesus curou, ressuscitou Lázaro, o que que eles deveriam fazer? Aqueles homens curiosos que estavam lá, eles deveriam dobrar os seus joelhos, cair de joelhos, saber se realmente é Deus. Eles, na realidade, mudaram o seu coração e tentaram matá-lo, até ali mesmo, se fosse possível, porque o homem é mau, o homem é terrível, mas, meu Deus do céu, Deus amou, quando ele fala o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo somos nós, que estamos no mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas coisas de milagres, muitas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes, nós nos afastamos de Cristo, nos afastamos de Deus, não deixamos, não permitimos que o Espírito Santo viva em nós, o Espírito de Deus precisa viver em nós. Então, essas coisas aí, você veja bem, tudo é área espiritual, é tudo área espiritual, os milagres que Cristo faz em nossas vidas, hoje é milagre espiritual. O inimigo de Deus, ele tenta impedir, assim como ele tentou impedir, a bênção de chegar até Daniel, um homem que orava três vezes ao dia, quantas vezes você ora ao dia, buscando a Deus? Deus está te alimentando sua casa, te dando prosperidade de bênção financeira na sua vida, te dando prosperidade de saúde, te protegendo contra todo o mal, te protegendo, protegendo contra a Covid, protegendo você de todas as situações de acidente, às vezes, bala perdida, assaltos, de todo o mal, o Senhor está te protegendo. Mas Jesus, Ele é Espírito, meu amado irmão. Ele curou, sim, quando estava presente, a cura de Betesda, Ele curou. Quando a sogra de Pedro estava enferma, com febre, Ele curou. Ele curou paralítico no poço. Ele curou também a filha do soldado romano, que, no caso, aparece aquela parte, Senhor, eu não sou digno de que Tu entreis em minha casa, mas direi, dizei uma palavra e eu serei salvo. O filho da viúva de Naim ressuscitou. Muitos milagres Cristo fez. A mulher do fluxo de sangue, a prostituta que se arrependeu, Cristo falou, vai e não peques mais. A filha de Jairo, Jesus curou tantos. Meu Deus, como o Senhor Jesus Cristo fez tantos milagres, curou o cego de Jericó. Ele faz milagres hoje. O tanque de Betesda, já falei. O paralítico de Betesda, no qual estava esperando há 38 anos, aproximadamente, eu acho que é isso aí, não tenho certeza, mas pegue a Bíblia, você vai ver. Esperando um milagre há 38 anos, gente. Mas ele disse, eu não tenho, Senhor. Quando Jesus chegou para ele, ele disse, Senhor, eu não tenho como ir até o tanque, porque eu não posso sair daqui, ninguém me leva. É assim que as pessoas pensam no outro. é um forte exemplo. Você saber que ninguém está aí para você. Só Deus mesmo por nós. É só Deus, meu amado irmão. Se você está com um problema e você precisa se locomover, você é igual na situação desse paralítico. Não tem como ele chegar até o tanque, porque ele não anda. Ele é paralítico, ele é acamado. Como que ele vai chegar lá? As pessoas poderiam muito bem pegar ele, levar e colocar na água. quando o anjo movesse a água e ele ficaria curado. Mas o que aconteceu? 38 anos, não apareceu uma alma vivente para levar esse homem lá? Todos que estavam lá queriam só a sua parte. Ah, eu vou buscar o meu milagre, os outros que se dane. Era assim. E, inclusive, hoje ainda é pior ainda. Nossos tempos é pior. Meu Deus do céu. Oh, meu Senhor. Paralítico de Cafarnaum, que lembra do paralítico de Cafarnaum? Cafarnaum, o quê? Aí sim. Aí eu falo para você que é milagre de pessoas que têm Deus no seu coração. Pessoas que pensam no próximo. O que foi que aconteceu? Paralítico. Jesus entrou na casa e cheia. A multidão estava dentro da casa já. Já estava lá dentro. Junto com Jesus Cristo. Daqui a pouco eles olham lá em cima e vêem o telhado se abrir. Tiraram as telhas da casa do homem lá onde Jesus estava. Tiraram a telha e colocaram o paralítico lá de cima, descendo ele em quatro corgas. E o paralítico veio na cama dele. E veio e Jesus olhou e viu o quê? Estava descendo um homem lá em uma cama. E o que era aquilo? Aí provavelmente, oh Senhor, ele é paralítico. E nós trouxemos ele aqui. Quatro homens levaram o paralítico, abriram o telhado da casa do homem onde Jesus estava e, através do telhado, desceram o paralítico até Jesus Cristo. Agora, o que acontece aí? Quem são as pessoas responsáveis por fazer isso? São pessoas que têm Deus no coração. Pessoas que o milagre vive neles. Eles acreditaram para colocar um paralítico no telhado. Tem que acreditar. Aí acreditaram e o foco forte aqui não são, não é nem o paralítico, porque Jesus curou o paralítico, mas aqueles homens que, conforme o tanque de Bethesda lá, que há 38 anos não levavam aquele, não levaram aquele homem até as águas, mas que Jesus Cristo veio e falou assim, levanta-te, você está perdoado dos teus pecados, você está curado. As palavras que Jesus falava, teus pecados estão perdoados, vai, pegue tua cama e vai para tua casa, se apresenta aos maiorais lá, os religiosos, apresenta-te no templo, e as palavras que Jesus falava, mas a fé daqueles quatro homens que desceram aquele homem no telhado, é essa fé que nós precisamos ter, não só por nós, mas pelo nosso próximo, ajudando o nosso próximo. E Jesus os curou, Jesus provavelmente falou, nossa, nunca vi tanta fé, aqui nesta cidade de Jerusalém, Nazaré, e Jesus continua fazendo os milagres todos em nossa vida, meu amado irmão, basta acreditarmos, vida eterna é que o Jesus Cristo nos dá, o homem descido pelo teto, é um homem acamado, quatro corpos, depois não precisou mais puxar ele, para que ele passasse por cima do telhado, provavelmente eles cobriram as telhas lá, e Jesus resolveu o problema, com aquele homem que ficou curado, os seus discípulos ao lado, sempre os seus discípulos, tantos milagres que Jesus fez, transformou água em vinho, coisas que parecem coisas simples, mas a ciência mesmo diz que não existe possibilidade, nenhuma de acontecer aquilo, a não ser feita por um Deus, assim a medicina nos diz, a ciência nos diz, então foi isso que aconteceu, então é Jesus Cristo, meu amado irmão, e o milagre, ele quer realizar na sua vida hoje, basta você o aceitá-lo, como Senhor e Salvador da sua vida, tem tantos milagres, muito mais milagres, que Jesus Cristo fez, que a Bíblia mesmo nos diz que, tantos livros, não davam para escrever, tudo que foi escrito na Bíblia, muitos livros, não tem como, é muita coisa que Jesus fez, e ele continua, porque ele continua o mesmo, hoje é dia de milagre na sua vida, basta você, entregar sua vida, para nosso Deus, para Jesus Cristo, para que ele possa te salvar também, ele morreu na cruz, não foi a toa não, foi para te salvar, faça uma meditação na sua vida, receba o milagre de Deus, neste momento, na sua vida, que Jesus Cristo, entre com a providência na sua vida, você, eu não sei o que você precisa, mas Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabe muito bem, do que você precisa, nesse momento, ele não vai te dar, o que você vai pedir não, ele vai te dar, o que você precisa, Deus ele é assim, ele nos abençoa, no que nós precisamos, para resolver todos os nossos problemas, seja na área financeira, seja na saúde, Deus ele nos abençoa, imagina a fé daqueles homens, que desceram aquele paralítico, pelas quatro cordas, pelo telhado, se não fosse aquele, aqueles quatro homens lá, como seria a vida desse homem, seria difícil, muitos milagres acontecem, as pessoas, às vezes, não crê, às vezes, sorri, e, e fica difícil, né, entenda, o que eu quero falar, você, às vezes, pede um milagre, na sua vida, Deus, me abençoa, faça um milagre, na minha vida, e Deus, ele faz um milagre, na sua vida, no tempo dele, tá gente, é no tempo dele, ele é o Senhor, de tudo, ele é o Senhor, do tempo, ele não chega atrasado, não chega adiantado, ele chega na hora certa, para realizar o milagre, na sua vida, é assim que Deus trabalha, mas, entenda, às vezes, você, pede um milagre, para que o milagre, seja realizado, na sua vida, e o milagre, não vem, você fala, Deus me esqueceu, não, ele não te esqueceu, não, calma, vai ser realizado, esse milagre, na sua vida, mediante a sua fé, você dobrar os joelhos, sai fora do pecado, do mundo, das coisas, que não agradam a Deus, ser uma pessoa, busque a Deus, e seja como Deus falou, ser de santo, assim, como o Senhor Jesus Cristo é, ele diz, ser de santo, assim como eu sou, você precisa buscar a santidade, porque, o profano, Deus não se agrada, do profano, da coisa imunda, da coisa pecaminosa, Deus se afasta disso, Deus não aprova, então, você tem que se limpar, você tem que se proteger, você tem que buscar a santidade, para estar com Deus, para que o milagre, seja realizado, em sua vida, em pecado, vai demorar, fica difícil, até você se consertar, Deus precisa de você, porque, ele te chama para ser santo, santo, santidade, é o que Deus pede para você, à medida que você aceita, ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, da sua vida, teus olhos vão ficar abertos, e você vai buscar a santidade, entenda que o milagre, vai chegar na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, o milagre, vai chegar, até a sua vida, depende do que você pedir, depende do tempo de Deus, depende da vontade dele, porque ele é o nosso Deus, é o nosso Deus soberano, aí você recebe uma bênção, de um santo, meu Deus, não gosto nem de ficar falando de santo, recebe a bênção de um santo, e acha que foi o santo, não foi o santo, foi Deus, que deu para você, entendeu, mas você vai agradecer o santo, é injusto você, é Deus que realiza milagre, na nossa vida, o santo não tem poder, para realizar nada, mas é Deus, todo poderoso, Jesus Cristo, filho de Deus, que faz a obra, na sua vida, através do Espírito Santo, que ele enviou, entenda, Zacarias, Zacarias, ele orava a Deus, para ter filhos, Ana, também, Isabel, Ana, de Samuel, Isabel, a mulher de Zacarias, a, que no caso, orou, pedindo milagre, para Deus, para que ela tivesse filho, porque ela é estéreo, isso antes de Maria, ficar grávida do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, e o que aconteceu, o anjo desceu, até Zacarias, e falou, Zacarias, há 38, 39, 40 anos, você pede uma bênção, para que Deus te abençoe, e você tenha, um filho, vou ter uma notícia boa, para você, Zacarias, Deus, ele vai te conceder, um filho, tua esposa, Isabel, ficará grávida, meu Deus do céu, o que que Zacarias tinha que fazer, naquele momento, ele tinha que, dobrar os joelhos, nós temos que agradecer a Deus, assim, dobrando os nossos joelhos, e agradecendo, se possível, chorar, na presença de Deus, pelo milagre, que ele faz, nas nossas vidas, temos que ser, sinceros com Deus, agradecer mesmo, nós estamos, na dependência de Deus, nós somos, servos de Deus, somos filhos de Deus, e precisamos, da bênção de Deus, do milagre de Deus, na nossa vida, hoje é dia de milagres, peça, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, peça, o que você está, precisando, mas o que você está, precisando, Deus vai te abençoar, e vai te entregar, em suas mãos, o milagre, que você, tanto precisa, acredite, confie em Deus, o que que Zacarias fez, Zacarias sorriu, meu Deus, não acreditou, acreditou, na bênção, que o anjo disse, para ele, ele não acreditou, mas o que aconteceu com ele, ele ficou mudo, você entendeu, ele ficou mudo, por não acreditar, a palavra de Deus, nós temos que ser, fiéis, sinceros, e obedecer, quando fazemos, coisas erradas, nós pagamos o preço, quando fazemos, coisas erradas, mediante a presença de Deus, nós pagamos o preço, você acha, que Deus está no céu, não está conosco, você, é tão incrédulo, que você não acredita, no poder de Deus, na nossa vida, no poder que Jesus Cristo tem, no poder que o Espírito tem, nas nossas vidas, nos comove, nós temos que tomar, muito cuidado, não usar, o nome de Deus em vão, muitas pessoas, usam o nome de Deus em vão, e a palavra de Deus, diz, não useis, o nome do Senhor, nosso Deus, em vão, não pode, só para glorificá-lo, adorá-lo, pedir bênçãos, dobrar os nossos joelhos, em oração, cuidado com Deus, não se brinca, cuidado, meu amado irmão, com Deus, não se brinca, lembra que Moisés, Deus falou para Moisés, Moisés, fere a rocha, o povo está querendo água, fere com o teu cajado, fere a rocha, e vai sair água, e Moisés foi lá, e pum, feriu a rocha, a água saiu, brotou, jorrou, água da rocha, depois Moisés, Deus falou para ele, Moisés, vai lá e conversa com a rocha, e a rocha vai dar a água, Moisés viu a multidão, ele viu aquele povo, todo sedento, com a sede, querendo água, Moisés foi lá, e pum, bateu na rocha de novo, e Deus falou, não é assim Moisés, não é isso que eu pedi para você, eu pedi para você conversar com a rocha, que a rocha te dá água, mas o que aconteceu ali, Moisés, ele quis dizer que era ele, que estava conseguindo fazer aquilo, não era Deus, era ele, então pagou o preço, qual foi o preço que Moisés pagou, Moisés não foi para a terra prometida, ele nem, acho que se viu, viu de longe, ele viu de longe, ele não entrou na terra prometida, quem entrou? Josué e Caleb, meu Deus do céu, então nós temos que ser, é um programa de milagres, mas que o milagre aconteça na sua vida, você tem que ser obediente a Deus, respeitar as suas leis, seus mandamentos, obedecer a Deus, buscar a santidade, aceitando o Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, da nossa vida, e nossos olhos, serão abertos, faça isso hoje, meu amado irmão, dobre os seus joelhos, aceite, ao Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, da sua vida, para abrir os teus olhos, e você receber o milagre, de Deus, na sua vida, você receber as bênçãos, do Senhor, nosso Deus, e sua vida, é dia de milagres, é dia de bênçãos, na sua vida, Jesus fez muitos milagres, e continua fazendo, em nossa vida, porque Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder, em suas mãos, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele disse, se dois ou mais, estiverem reunidos, em meu nome, ali eu estarei, quando você se reunir, se reúna, em nome de Cristo Jesus, Ele em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e tudo mais, vos será acrescentado, programa de hoje, é dia de milagre, o milagre, vai acontecer, na sua vida, em nome, do Senhor Jesus Cristo, em nome, do Senhor Jesus Cristo, receba as bênçãos, de Deus, receba as bênçãos, do céu, receba os milagres, de Cristo, que Deus abençoe, sua vida, sua casa, e toda a sua família, bênçãos, e milagres, na sua vida, dobre seus joelhos, clame, busque ao Senhor, nosso Deus, receba o poder, do Espírito Santo, em sua vida, e aceite ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, e receba, o milagre, que você tanto precisa, na sua vida, um bom dia, boa tarde, boa noite, inscreva-se no canal, me ajude, em nome de Jesus Cristo, me ajude, inscreva-se no canal, não paga nada, aqui, é tudo de graça, em nome de Jesus Cristo, eu sou seu grande amigo, seu irmão, em Cristo Jesus, que te trouxe, essa palavra, de bênçãos, e de milagres, para a sua vida, até o próximo programa, tem mais dois vídeos, aí, assista, e me ajude, está bom, inscreva-se, clica no sininho, e compartilhe, Deus abençoe você, a paz do Senhor, esteja em sua vida, realizando, muitos milagres, para você, paz do Senhor, tchau, tchau, vida de amor, e amou, vida de amor, amou, Legenda por Sônia Ruberti